Vamos amigos mais um final de horário aí ó O carro aqui é o NO Sênio, o Copopolo Sênio é LO 814 E a gente vai concluir mais uma viagem aí Graças a Deus Estamos aqui no final da nossa jornada de trabalho aqui Foi tudo tranquilo nesse horário aí Não teve nenhum empecilho Graças ao bom pai Vamos sair devagarinho Porque o pinho aqui é bem regular Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos aí, graças a Deus, agradecendo a Deus aí, mais essa oportunidade de estar aí na luta aí, prendendo ponto cada dia aí, transportou uma turma bacana aí, a turma desse horário é beleza, só de boa, passando aqui pelo passagem da luta aqui, vou filistrar essas imagens aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.